Gente, eu tô aqui na cozinha fazendo salgada, eu ia na Sofia lá fora, na calçada, dá um zoom aqui, olha o jeito que ela tá. Ela tava de outro jeito, e já mudou. Gente, olha de longe assim, acha que tá morrendo. Vou filmar despertinho pra vocês verem. Vou devagar pra ela não vir. Olha lá pra vocês, viu? Essa cachorra deve ter problema. Gente, olha ela assim, acha que morreu. Ei, Sofia, viu? Sofia! 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 Sofia deitada aqui, que tinha morrido. Lá da cozinha tava olhando nela. Sofia! E nega, que foi? Que jeito feio de dormir? O esquino tá te incomodando aí, né? Sofia! Tá, nega? Pois é, gente. Ela já tá tirando a soneca escandalosa. O que ela tá? Tô de jeito estranho. Eu vou sair daqui de perto dela, e volto daqui a pouco pra vocês verem como é que ela tá. Olha o estilo da moça. Então, gente, eu tô aqui fazendo, né? Sofia, dando a gente lá fora. Tem salgado pipocado, empadinha. Salgado de normal que eu faço, né? Que a moça pediu. Ela quer 50, misturado. Precinho camarada, gente. 17 reais, misturado, assado, frito, estalado. E é só muito bom, gente. Graças a Deus eu vendo bastante. Aí, tô terminando aqui pra ela. E vou mandar lá, né? Que mais encomenda pra mais tarde. É isso aí, pessoal. Um vídeo curtinho aqui, só pra vocês não ficarem sem vídeo. Bora ver o que Sofia tá aprontando. Ela continua lá. Uma calçada. Minha casa agora é rosa, né, gente? Que eu pintei, vocês viram aí. Ela tá lá, dando um zoom aqui. Sofia! Né, nega? Ela é na porta lá. Ela pegou alguns escarrapatos e vai ter que passar o veneno nela, produto, pra matar. Que ela fica saindo na rua, acaba pegando. Mas não tem jeito de não pegar. Uma gata sucudina por causa dos mosquitos e por causa dos escarrapatos. Mas é isso aí, gente. Vou terminar minha encomenda aqui, né? Mandar pra mulher que não pode ficar esperando.